Olá, bom dia senhoras e senhores. Hoje é quarta-feira, dia 14 de junho de 2023. O relógio marca exatamente 15 minutos para as 9 horas da manhã. 4 graus a temperatura aqui em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. Uma manhã lindíssima, uma manhã fria, de outono, mas, entretanto, muito bonita a manhã. Mensagem do dia. Os conselhos ajudam, não há dúvida. Mas não se esqueça de que a solução de nossos problemas está dentro de nós mesmos na voz silenciosa de nossa consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Não se deixe enganar. Só você será o responsável pelo caminho que escolher. Ninguém poderá prestar contas por você. Procure, portanto, viver acertadamente de acordo com sua consciência. Resolva seu problema. Resolva. Há muito tempo você se propõe reformar sua vida, melhorar seus atos, cessar definitivamente suas fraquezas. Vamos, então, começar a partir deste momento. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. De certo, você não há de resolvê-lo do dia para a noite. Mas comece já. E se cair de novo, não desanime. Saiba recomeçar quantas vezes for preciso. Minutos de sabedoria. Autoria do professor, do saudoso professor, escritor brasileiro e palestrante carioca, Carlos Torres Pastorino. Desejo que Deus abençoe a todos que tenham uma ótima quarta-feira. Um abraço fraterno aqui do modesto radialista Antônio Carlos Valente. Bom dia. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Eu às vezes penso até onde essa estrada Pode levar alguém Tanta gente já se arrependeu E eu Eu vou pensar Vou pensar Quantas vezes eu pensei Sair de casa Mas eu desisti Pois eu sei lá fora Eu não teria O que eu tenho agora aqui Meu pai me dá conselhos Minha mãe vive falando sem saber Que eu tenho meus problemas E que às vezes Só eu posso resolver Coisas da vida 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 Novamente eu penso Ir embora Viver a vida Que eu quiser Caminhar no meio, enfrentar em qualquer coisa que vier Penso andar sem mim, pelas ruas, pela noite, sonho, ensa O que vão dizer em casa, nem satisfação se amar Coisas da vida Choque de um dia Coisas da vida Coisas da vida Penso que, às vezes, me convenço que aqui é o meu lugar Lá fora, às vezes, chove e é quase certo que eu vou queiro voltar A noite é sempre fria quando não se tem tanto meu amor E esse amor eu tenho, mas esqueço, às vezes, de me dar valor Coisas da vida 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 Música 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 Coisas da vida Coisas da vida Coisas da vida Coisas da vida